Olá, gente, tudo bem? E agora eu estou aqui no bairro Marotinho e vou fazer mais este vídeo para vocês. Vou ver aqui o nome da rua, não dá para ver. Mas fico aqui perto da Messaria Souza. Vou descer aqui à minha esquerda. Tem essa rua que é asfaltada. É a rua da Igreja Adventista do Sete do Dia. E ali está a Travessa Glória. Então, essa descendo aqui é a Travessa Glória. Então, eu vou descer por ela. A outra é a Travessa Correntina. A ladeira aqui é inclinada. Mas dá para a gente descer. Tem que ser devagarinho. Para não ter problema. Então, essa é a Travessa Glória. E aqui tem essa outra rua. Vou entrar nela. Já são mais ou menos... Já são mais ou menos... 16 horas. Quase 16 horas. Ali está a Rua Paraguaçu. Essa aqui. Não vou descer por ela. A outra é a Avenida Ribeirão do Ouro. Essa aqui. Também não vou descer. Vou voltar. Vou abastecer a moto. Lembrando que aqui é tudo o bairro Marutinho. Antigamente, chamavam esse bairro de invasão. E aqui, de novo, a Travessa Correntina. E essa aqui, não estou vendo o nome. Achei. Travessa Cabralha. Aqui tem mais a Travessa. Olha aí, galera. Travessa Cabralha. É a rua da Igreja Cristã Maranata. Travessa Cabralha. E aqui fica o galpão da nossa feirinha. Vou passar aqui por trás. Eu vou chegar agora na Rua JJ Seabra. Essa rua aqui. A JJ Seabra. Vou atravessar ela. E, amigo, essa rua aqui é a Rua José Bonifácio. Essa é a Rua José Bonifácio. Vou entrar aqui. Nessa praça. Olha aí, galera. Essa praça é a Praça da República. Vou entrar aqui agora na minha esquerda. Vou pegar a Rua Piauí. Depois, a ACM. Eu vou abastecer lá adiante. Então, essa é a nossa Rua Piauí. É a Silveira Tacado. Cheguei agora na Jacuz. O Laguinho Gonçalves Leto. E eu vou me posicionar aqui atrás. E vou descer agora pela nossa Avenida ACM. Lembrando, já são quase 18 horas. Daqui a pouco o comércio fecha. Abriu. Abriu o sinal. Aqui está o carro da Terra Mar. Terra Mar FM. 91,3. A Italinque. A Casa da Ração. A Porto Vel. Também fica aqui. A Constru Mais de Chiquinho. Duas rodas. Peças e acessórios. A Procanto. Também fica aqui. A Shopping Céu. E aqui. Tem uns carros dando ré. Não sei porquê. O que aconteceu aqui? Esse carro aqui atravessando. Então, essa é a nossa Avenida ACM. Então, essa é a nossa Avenida ACM. Também, aqui à esquerda, a Emplacar. A Autoescola Vitória. A Boa Compra. Eu vou abastecer naquele posto novo ali. Que é o posto Avenida. É o posto Avenida. É o posto Avenida. Deixa eu ir. E aí, amigo? Está atendendo aqui? Deixa eu ir logo. E aí? Tem aditivada? Tem aditivada. Tem aditivada? E aí colega, bota Vê se cabe 20 reais aí Então esse é o posto Avenida Ali está a Viação Tamaraju Dois ônibus Da Viação Tamaraju Lembrando que já são quase 18 horas 20 Vamos ver se cabe 20 reais Se não couber Se não couber 20 Será que cabe? Será que cabe? Se não couber Quanto está o litro? R$ 7,79 R$ 5,79 Ah, então não cabe não, que é só 4 aí Aí, rechou já Quanto? 18, né? Pronto Pois é, gente Então aqui é o posto Avenida Posto Avenida Aqui já foi o posto S Antigo posto S Antigo posto S Alô amigo, obrigado aí Certo, gente? Então Abasteci Nós vamos continuar aqui No nosso tour Ali tem As Casas Bahia Ali está a Polícia Militar E eu vou passar E aqui tem a Mapim Farmácia Garcia Muitas lojas A Blink Jeans A Padaria Brasil Também a Relojoaria Lan Aqui na esquina E agora eu estou Na Praça Castelo Branco Lembrando que já fiz dois vídeos hoje Hoje à tarde E esse é o terceiro No final do dia Eu vou descer Pela Avenida Brasil Aqui está os vendedores De cofres O pessoal está com pressa Não estou com um pingo de pressa Aqui é o cinema Cine Extreme Hld E vai um correndo E essa É a nossa Avenida Brasil Aqui também tem várias lojas Laboratório Lapsir Continua Ainda existe Bahia Sul Também fica aqui Também a churrascaria Recanto Salão Ficila Rios Também fica aqui Laboratório Carvalho E eu vou me preparar Para entrar A minha esquerda E vou encerrar o vídeo aqui Na Praça Na Praça 2 de Julho Pronto Cheguei aqui Na Praça 2 de Julho E vou encerrar o vídeo Por aqui Então eu peço Que quem gostou Dê um joinha Comente Compartilhe E inscreva-se no canal Se ainda Não é Inscrito Ok Então Esse é o vídeo Espero que tenham gostado E Não esqueça Dá um joinha E até O próximo vídeo Alô Tchau 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 Tchau